E aí Certinho, mano, que prazer, mas não é José Então, meu, eu dei uma batida ali, a moto deu uma estragada aí, ela tá ali no motor aí Vê se podia arrumar aí Com certeza Como é que tá o trampo de mecânico, mano? Tá pagando bem? Como é que funciona aí? Ah, é foda, né? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, nove folha. Quando é que ficou o serviço aí? Três mil? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perde 50% da velocidade. Opa! Bom demais. Quanto fica aí pra... Fultune, né, bicha? É a blindagem, porque a blindagem perde a potência, né? 7,80? Opa, faz esse caminho, hein? Isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já pintei, ela já fez o ruído já, acho que já tá tudo bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai perder a velocidade né mano porque parece que o carro pega só 150 máxima o vendar já perdeu quanto mais ou menos uns trinta por cento é muito bom também brindar o amaro que tem que ser um outro carro ah você sabe que vai brindar só os rios, o motor, os rios também, você sabe como que é essa brindagem aí vou ver que eu pego outro carro aí mesmo, calma isso, porque é mais cara para ser brindado porque esse é o amaroque não vai ter, não tem cara para ser um carro brindado precisa quanto a brindagem no túnel, se for pegar outro carro ah beleza, eu volto aí pra frente aí pegar outro carro, mas é melhor falou, valeu, obrigado tá bom, tá bom tá bom Obrigado. 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 Fala, querido. Opa. Não te escuto, meu parceiro. arrua aí sim arruma os pneus pra mim por favor mano e joga um vermelho nela pra mim também por favor fechou ok apetitou 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 é metal Deixa eu ver um branco aí, parceiro. Branco, cara. Não, rapaz. E o... Passou um cinzinho ali, eu achei da hora também. Cinza. Aí, aí, ó. Essa aí, essa aí. Volta. Aí. Pode lançar isso aí. Pode lançar isso aí, pai. Aí você lança um perolado branco pra nós. Branco, gelo. É isso aí, papai. Só isso, meu pibete. Dia, 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 dia. Dia, senhores. Dia. Fechou. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E aí, oi, oi. Oi, oi. Vamos lá. Eu tenho um prazer. E aí 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 E aí, se faltava 3, que deu, mano? Espera aí, doutor! Daru, quanto que deu, doutor? Qual Pix? Tá na mão, parceirão! É, nois! Tem que olhar também pra ajudar aí, né? Uma visão a mais! Valeu, pai! Show! Tá bonitona! É! E aí, amigo? Você é quem? Quem é? E aí, King, beleza? Doutora Adriana aí! Todos os dias! Só trabalho, cara! E daqui eu vou trabalhar! É! Meu amigo, é o seguinte! Eu comprei esse touros aí, antes de ontem, e só tirei o plástico do banco, né? E eu queria fazer a estética dele, sabe? Eu tenho a mente fraca, então a tonagem, por enquanto, mecânica, eu não vou fazer, não! É... Que não vou conseguir correr, entendeu? Só que é o seguinte! Eu tô com o meu óculos aqui, e ele só vem de dia, entendeu? Esse óculos aqui especial! Eu queria colocar neon chinon, só que não agora, tá? Porque eu não vou conseguir ver como fica no escuro, né? O próximo do meu óculos! Aí eu quero fazer a tonagem e tudo daí, deixar pago, daí depois eu troco o meu óculos, e eu venho aqui e você colocaria pra mim num horário de noite, só pra mim ver como fica, entendeu? Mas a... Eu quero colocar isso no filme, mudar corte, março, secundário, roda... Personalizar ele! Parei no lugar certo, sem querer! Sem querer parei no lugar certo! Vou jogar na mega-cena, viu? Sem saber, deixei ele certinho! Vou pôr sim! Vou tornar tudo ele, parte estética, tá? Isso filme aí... Não, você vai me falando aí que é mais fácil aí pelo seu menu, né? Era o fólio? É, aí sim, meu amigo! Eita, então mudaram aqui! Tinha um aerofólio grandão, sabe? Uns... Tá... É, tem... É, e tem... E tem o da frente muda o... Muda o aerofólio... É... Invertido! Essas duas opções! Lembre esse detalhe! Então, aerofólio à frente e frente aerofólio, entendeu? Vamos lá! Você vai pelo seu menu aí, tá? Você não quer mudar a cor primeiro? Porque... É, e às vezes ele personaliza conforme a cor, depois vai ter que mudar de novo, entendeu? Depois você vai no seu menu... Eu quero um azul... Azul metálico... Azul vivo... Aquele claro... E a secundária, eu vou querer um amarelo vivo também... Você vai falar assim... Pô, mas azul com amarelo não combina... Mas combina... Eu descobri isso que combina... É destaque, sabe? É um azul desse um pouquinho mais claro... Aquele vivo, sabe? É um azul forte, vivo... Claro é um... Esse aí não... Acho que é esse... Ou um pouquinho mais escuro... Esse é um pouquinho mais escuro... Esse é um pouquinho mais escuro... Esse é azul... Não... Põe no ultra... Esse aí... Um pouquinho mais escuro não... Deixa eu ver... Volta, volta, volta... Acho que é esse... Deixa eu ver... Esse já mudou, né? Volta nele, volta nele... Pra me dar uma olhadinha de longe... Não era esse... Não era esse... Ele era um pouquinho puxado... Escuro... Mas não era muito, sabe? Ele era brilhante... Aquele jeito... Tá muito fosco... Tá... Opa... Volta um... Aquele é mesmo... Esse... Bom... A secundária... Coloca amarelo vivo pra mim... Clarinho, amarelo vivo... Isso, isso, isso... Tem um... Esse... Aí, aí... Isso aí, ó... Volta... Aí... O... Pra dar destaque... É... O... Amarelo... Chama... 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 Tudo aí... Tá vendo o azul, Camelo? Acho que o azul é o outro mesmo, viu? É... Aquele um pouquinho mais escuro... Tá vendo o azul... Ai... Deixa eu ver... Bom, vamos lá, agora segue subnú aí que eu vou olhando, tá? Não era esse, tinha um outro azul, sabe, entre esses dois, o claro e esse, que ficava bonito ali, ficava um pouquinho mais forte e brilhante, sabe? Mano, e agora? Era de longe. Esse, esse. Isso, deixei esse aí mesmo. Fala entre os dois, sabe? Ele fala muito bonito. Deixe esse mesmo. Bom, meu amigo, agora vou seguir aí o seu programma aí, seu manual aí, conforme facilitar, né? Por primeira e secundária tá ok, tá? Agora se quiser seguir aí os seus itens. Deixa eu ver, vem aqui na frente. É que você me escuta? Pode ir mudando. É que eu não vi, você viu? É, começa... Isso, isso que eu ia te pedir. Portão. Tiovei. Não. A placa azul aí foi esquisita. Pode ir, pode ir indo. Deixa eu ver, se eu der. Deixa eu ver, se eu der. Essa placa aqui é feia, nada a ver. É, é feia. Essa placa. Deixa eu ver esse. Volta, volta. Isso aí fica legal, né? Deixa eu ver. É, fica com a cura do carro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fila atrás, fila atrás. Pode começar. Tinha um desses, só que da cor do carro, sabe? Um desse assim, só que da cor do carro antes. Esse é o segredo mesmo. Qualquer coisa pode mudar depois, né? Essa aí mesmo? Até que ficou bonitinho. Mudar pra mim, meu amigo. Essa aí. Era aí que mudava. Põe na cor do carro. Aí, ó. Olha o outro. Tem dois, né? Essa é a cor, né? Deixa eu ver do lado do carro. De trás não mudava tanta coisa, não. Não muda agora os dois. Deixa eu ver. O azul, tá? Aí. É. Pode tirar o branche. Vai ficar duplicado, né? Aí, ó. Tem azul em cima. Aí. Isso. for desculparte. É. E aí. E aí. Isso ai, isso ai mesmo Passou Não, parece que ta meio falhado, sabe? Aquele outro lá é melhor Que ele fica Não, não é esse não Que fica a busca inteira Depende da visão Beleza Vai, acho que o terceiro vai indo devagarzinho Acho que é esse Põe um pra frente Só pra ver a diferença Na volta um Aí Não há dúvida, cara Tá bonito, mas ao mesmo tempo ta Meio estranho, sabe? Vai passando, deixa eu ver um Esse 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 é original Então vai voltando Tem pouco Deixa o original então É Aí Que tá mais Mais estiloso que Os opcionais Esse Agora tu vê Aí sim, consegui enxergar melhor Pode ir Pode ir Pode ir Volta Volta Se você voltar Só vai pro fim Deixa eu ver Esse, volta um Entre esse Volta Mais um Esse Esse aí Volta mais um Deixa eu ver Não, aquele lá mesmo Vai, deixa nesse Esse Será que ele não ficou tão legal Não Mas volta nele, volta nele É Ficou meio esquisitinho Acho que esse Ficou meio esquisitinho Ficou melhorzão Isso aí Volta Volta o outro Esse risquinho Deixa eu ver Não, volta Ou volta ao mesmo Volta ou volta ao mesmo Volta Volta ao mesmo Não vai nem Perfeito Aí Proximo Você mudou? Está mudando Deixa eu ver agora Não sei se deixa esse Brilhando ou se eu deixo Fosco, sabe? É um brilhando mesmo É pra chamar atenção mesmo Que deu uma travadinha na minha mente Voltou Pode mudar, pode mudar Vai que mudou Esse Tive esse Tive esse Aquele lá que eu falei, volta lá, aquele azul, esse, vou deixar esse, ficou, ficou, . Esse mesmo aí combina com um capô, no estilo Descaracteriza a personalização Põe o mais escuro aí, por favor Então, neon, xion, só quando trocar meus óculos, entendeu? Pra eu não poder enxergar Olha, põe aí, deixa eu ver, que agação na cidade, deixa eu ver Quatro e meio Olha aí, pra ver se eu consigo enxergar, que tá meio escurinho Vou conseguir enxergar não Mas ele tem sim, meu, xinou, xinou Tem sim, tem algum lugar aí escondidinho, mas o que você acha? Se vai indo, vai indo, vai indo, você acha ele, outro nome, sabe? Não, deixa eu ver Não, deixa eu ser, xinou, 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 xinou Tá bonita, hein? Esse aí também tá bonito Volta Não, volta Esse aqui da hora, volta Deixa eu vou pôr aquela mesmo, viu? É, bem fininho Essa, né? Tem uma outra dessa na frente? Eita Não, acho que é aquela lá mesmo Não tem mais velho, não, vou ver se tem Vou ver se eu acho mais bonito Essa ficou bonita também, volta duas Essa aí, ó Acho que eu vou ficar com essa, hein? Ficou pra dentro assim, ficou bem Vê se tá aqui, uhum Deixa essa aí Uhum Ah, frito Tá com a amarela ainda? A preta ainda, com as letrinhas amarelas ainda? Combina É A secundária amarela, então combina Ótimo Não, mas depois eu volto Daí eu ponho É isso Eu troco meus óculos também Aí eu consigo enxergar, entendeu? Tá ótimo, amigo Obrigado, paga É Então muito obrigado, viu? Dica dele Pode salvar, tá? Automatizado, né? Eita É uma pena Algum lugar aí Beleza Beleza Tá, como Tá, como Tico quatro mena Perfeito, meu amigo Eu vou mudar minha vista Aí depois eu venho aí pra ver Se eu Se dá pra Se dá pra enxergar o meu show Fica bonito, né? Cara, e Mas eu coloquei sem querer Ficou assim, meu E não é que combinou? Sei lá, assim Meu, azul e vermelho não tem nada a ver, né, cara? Fica, fica, fica Fica bem Bonitão, né? Essa foto é a mina, né? Essa foto é a mulher Vai ser exército, a cidade? Só tem homem aqui? Tá bom Obrigado aí, King Tá bom? Vou lhe trânsito de plantão agora Opa, você tá bem Que eu estou no hospital, tá? Valeu, valeu E depois eu acho que eu for aí Tocar a vista aqui Sem pressa pra ver É Pra ver aí o Xenon Xion Pra completar Vai juntar dinheiro Fazer plantão Pra fazer a tonagem Mecânica É Valeu, meu amigo Bom serviço aí, viu? Valeu, valeu Bom trânsito E depois eu sei Bom trânsito Valério Found His S 비jol E depois eu sei Essa foto Acabar Video Tocar a vista Comisi Tocar E depois eu sei Can Tchau, tchau. 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 eu comprei 400 unidades de borracha por R$ 20.000 eu consegui comprar de um cara, só que foi elástico, 172 elásticas por R$ 18.000 nossa, rachou muito, você faz três rachas sabe qual é o segredo? você não vai na fonte que já entrega os materiais para a gente fazer o negócio sabe o que você faz? você vai lá na sede dos caminhoneiros e espera um caminhão chegar, alguém que está fazendo entrega e negocia com ele geralmente é pessoa novata ele não entende muito do mercado da cidade aí você pode dar um migué você viu, eu ganhei o tanto que eu ganhei com esses elásticos o foda é que pneu não está compensando, né cara, fazer tá mil, tá mil é a mesma coisa é a mesma coisa você não ganha nada praticamente com esses 20 que você está pagando você faz 20 pneus e ganha 20 mil aí você faz mais 20 e ganha 20, não muda ah cara, mas tem que estar aí para consertar, né eu geralmente faço um desconto, mas em pneu não faço não, já está barato se eu fizer desconto eu saio no prejuízo geralmente eu faço desconto em customização e kit reparo geralmente o que é de 3 eu vendo por 2 2 e 500 e o de 5 eu vendo por 4 e 500 4 mil dependendo da pessoa se tiver se tiver uma parceria com o Brian lá com a mecânica a gente faz um desconto é porque agora tem duas, né aí tem que priorizar a clientela tem duas mecânicas falou falou Vamos lá. 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 Vamos lá.